E para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho do guia dento-muco-suportado. O guia dento-muco-suportado é um guia também bastante interessante porque ele apoia em dente e também apoia em mucosa. Qual a grande vantagem de apoiar dente e mucosa? É a estabilidade dele. Em muitas situações, por exemplo, que a gente vai realizar um protocolo, por exemplo, inferior, se o paciente ainda tiver elementos dentários, eu sugiro que durante o planejamento, se for possível, é claro, a gente preserve alguns elementos para que o guia apoie nesses elementos e a gente consiga estabilizar esse guia e terminar as fresagens e, posteriormente, remover os elementos restantes para a gente terminar a parte cirúrgica. O guia muco-suportado é bastante utilizado e ele também tem bastante estabilidade. Eu vou demonstrar no próximo vídeo como é que eu trabalho com o guia muco-suportado e quais são as partes do guia muco-suportado. E agora, pessoal, eu tenho um guia aqui dentro do muco-suportado. Por quê? Porque a gente aproveitou dentes de um lado do paciente. Eu poderia ter removido esses dentes antes? Poderia. Só que a gente aproveitou esses dentes para estabilizar o guia do paciente. Você vê que tem as janelas de verificação. A gente aproveitou os dentes para estabilizar o guia e apoiamos parte em dente, parte em mucosa. Então, fizemos a instalação de quatro implantes utilizando um guia dentro muco-suportado. E como ele é muco-suportado, eu também opto por fazer pinos de fixação. Instalar pinos de fixação para aumentar a estabilidade. Porque se eu só apoio do lado onde tem dente, o guia faz um movimento. Ele faz esse movimento de básculo e pode interferir diretamente na posição do dente. Então, a gente coloca o pino de fixação e a gente observa aqui como fica o pino de fixação. Então, esse aqui é um guia dentro muco-suportado. Bastante utilizado também. Pode fazer retalho nisso? Pode fazer retalho. Só que menor. Você já sabe onde está o implante. Se não tiver enxerto, não vejo muita necessidade de retalho. Muitas vezes só um panche aqui resolve, um cortezinho resolve. Mas, assim, é um guia bastante bacana de se utilizar também e bem estável. Ele tem essa parte posterior aqui, que apoia o mandíbula, que a gente fez para aumentar a estabilidade dele. Mas, mesmo assim, a gente tem que fazer pinos de fixação para estabilizar bem esse guia. Sempre importante o guia estar bem estável, tá gente? Então, está aí. Mais um tipo de guia para vocês aproveitarem. Um guia dentro muco-suportado. Então, pessoal, vocês acabaram de ver uma demonstração aí do guia dentro muco-suportado. Um guia bastante versátil que a gente utiliza em várias situações. E aí